Atenção, reportagem ao vivo, tá chegando no Balanço Geral, notícia urgente de São Paulo. A gente volta com mais informações sobre o caso do repórter que foi morto a tiros. Quem acompanha essa história é a repórter Marcela Munhoz. Ele foi identificado, André, como Tiago Rodrigues, ele tinha 34 anos. Ele infelizmente foi encontrado alvejado, ainda estava com vida, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia militar soube que ele foi atingido por vários disparos de arma de fogo numa região em que ele estava, na cidade de Guarujá, no litoral paulista. Inclusive, é uma região que já é conhecida pelo alto índice de crimes que são registrados por ali. E ele era conhecido como um jornalista independente que fazia denúncias e também prestação de serviço, principalmente pelas redes sociais. O Tiago estava provavelmente trabalhando no momento em que ele foi alvejado, a polícia militar foi acionada, chegando no local, encontrou ele já com esses disparos de arma de fogo, com vários ferimentos, chegou a ser socorrido, mas ele não resistiu. Inclusive, a gente teve acesso a uma imagem que mostra uma pessoa, um suspeito, inclusive fugindo do local de bicicleta. A informação que a polícia recebeu é que uma pessoa que estava com uma máscara branca é que passou atirando contra o jornalista. Isso tudo já está em poder da polícia civil, que agora começa a investigação para tentar identificar quem seria esse criminoso que tirou a vida do jornalista. Tão cedo, né? 34 anos apenas. André, volto com você. Obrigado, Marcela Munhoz. Desafio para a polícia saber o que houve na região do Guarujá, região conflagrada pelo crime organizado, que esse ano, lembrando para vocês, já teve um problema envolvendo o assassinato de um policial da Rota, o que gerou uma reação forte do estado de São Paulo lá por parte da Polícia Militar e toda a Secretaria de Segurança. Obrigado.